Tô me roubando, bicho, a minha galha é prata nossa Se você arruma, me matando, se ele faz ideia do que eu tô imaginando Meu Deus do céu, tô me roubando, bicho, uma minha galha é prata nossa Se você arruma, me matando, se ele faz ideia do que eu tô imaginando Ih, foi brava? Agora é minha vez Rapaz, o que você vai fazer pra dar perdida essa vez? É mais ou menos assim, ó Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganhei cinco minutinhos de solteiro É rapidinho a dar e mais confiar, bicho, bicho Eu tinha que ter vindo pra balada do chaceiro Aí não dava outro e a rola não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô falando em roubada, bicho, a minha galha é prata nossa Assim você arruma, me matando, se ele faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, tô falando em roubada, bicho, a minha galha é prata nossa Assim você arruma, me matando, se ele faz ideia do que eu tô imaginando Se ele faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, vou falar em roubada, bicho, a minha galha é prata nossa Nossa, se você acaba me matando, você nem faz ideia do que eu tô imaginando Mas eu só tô valendo nada, fiz A minha cara é frota, nossa, se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando E tu traga e Felipe, mas tu tá valente na rádio